Fala comunidade básica, eu sou o Vitão, jogador de basquete, fundador do projeto Ciel Basquete Pra Vida e hoje eu vim aqui no Minas Tênis Clube pra assistir um jogo do NBB, Minas contra Vasco, tô aqui com o Filipão na área, meu parceiro, a gente vai mostrar aí um pouco pra vocês, mostrar todo o desenvolvimento que eu venho falando aqui no canal, falando que a liga tá ficando top, os jogos estão ficando daquele jeito. Então confere aí, galerinha, confere aí. Show me your stab, bad boy. Show me your stab. Oh, oh my god. Flipou, velho. Ok, outra, outra, outra. Ha, 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 ha. Hmm, baby, I don't understand is you change. Now the world don't lose. E aí, galerinha, quando é o rapaziada aqui do Minas, ó. Back in the gun. O quê? O quê? Dali boy aqui, vocês lembram, né? Campeonatinho de enterrada, campeão. E aí. Ha, ha, ha. Então, galera, aqui, ó. Se vocês acompanham no Instagram, vocês sabem que o Felipe é meu pato no 2K também, ó. Vim aqui, o cara já tremeu a base. Ha, ha, ha. Não, mas aqui pra vocês verem, galera. Estrutura top aqui, ó. O 2Kzinho daquele dia. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Olha aí, mano. Oh, shit. 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 Vamos lá. O joguinho começou de pesado, o Vasco começou na liderança. O Minas já buscou agora, 37 a 31 para o Minas. Tá bom. O Minas já buscou agora, 37 a 31 para o Minas. O Minas já buscou agora. O Minas já buscou agora. O Minas já buscou agora. Bom, galera, tô aqui com o Wesley, o Wesley BH, sangue bom, tá jogando muito essa temporada aqui. Queria perguntar pra você, cara, você que tá acompanhando aí o desenvolvimento do NBB, o que você acha de todo esse investimento novo, essa infraestrutura, esse show que tá sendo junto com os jogos, como que é isso pra um jogador do seu nível, assim, cara? Sim, o NBB tá tirando de exemplo a NBA, no caso, né? E essa temporada vem crescendo, assim, a nível espetacular. Porque há três anos, assim, o NBB era praticamente o campeonato amador. E hoje já é essa coisa tão bonita de se ver. E as equipes também estão bem equilibradas. Todas as equipes, principalmente esse ano, que teve essa mudança no mercado aí, deixou todas as equipes equilibradas. E o NBB só ganha com isso. Só tem jogo equilibrado, jogo bom de assistir. E isso é bom pra todo mundo. Pois é, galerinha. O Wesley aqui, moleque, ganhou o jogador que mais envolveu da edição passada. Você viu a temporada passada, você lembra dele. Tancando na cabeça da galera, matando bola de estreia doidado. Tava naquele jogo histórico contra o Vitória, 3xGaçã. Então, vale a pena ficar de olho aí. Cara, brigadão. Obrigado, cara. Tamo junto, velho. Sucesso. Falei, galerinha. Tamo aqui com o Espiga, técnico do Minas. Vem fazendo um trabalho muito bom aí na temporada do ano passado e agora nessa temporada. E eu queria perguntar pra você, cara, quais são as expectativas pro Minas esse ano? Paz, é... A expectativa é tornar uma equipe competitiva. Que a gente possa encarar as outras equipes aí que são de grande nível. No NBB, na Liga Sul-Americana. E não tem, assim, ficar pensando muito lá na frente, não. Acho que acertar de jogo a jogo, ter a cabeça forte pra continuar trabalhando. Acho que o campeonato tá bem no início. Acho que a gente vai ter altos e baixos. Isso é normal. E a gente saber enfrentar essas situações, né? Então, ter um grupo muito forte, né? Isso como grupo mesmo, como equipe, como time, pra passar por essa temporada que é longa. Pois é. A gente fora da Aquário, os fãs, a gente vê um time que parece que tem muito a dar ainda essa temporada. Um time muito bom. Parece tapilhado, unido. E queria desejar pra você uma grande sorte nesse campeonato, cara. Obrigado. Estaremos torcendo aí fortemente. Obrigado, obrigado. Acho que a ideia é isso mesmo. É de ter uma equipe competitiva que... Que mobilize os torcedores, os fãs. Que a gente cada vez tenha mais público aqui pra dar força pra eles, né? Obrigado, brigadão, viu? Tamo junto. Adeus, brigadão. Então, galera, esqueci de ver como é que foi o jogo. Minas mandou bem. Joguinho top hoje. Estrutura do NBB cada vez melhor. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou aí. Se gostaram, já deixa o like, se inscreve no canal. Ativa a notificação. E tamo junto, demorou? Vem pra comunidade básica, ok? Boys Life. Vamos ver se vai matar essa bola aí. Vamos ver aí. Quero ver, Pascão. Errou! Valeu! Ô, o Filipão quer fazer uma aposta aqui diante das câmeras. Diz aí, Filipe. Ó, antes do jogo ser gravado, hein? Ó, 82 e 74 minutos. Vamos ver, vamos ver se ele tá certo aí. Vamos ver se ele tá certo. Levantou! Gol na trave! Gol na trave! Gol na trave! Gol na trave! Gol! Gol!